Opa! Aqui é o Valdir Beno Silva do blog empreendedor mqtdigital.com e dando prosseguimento àquele nosso curso de PowerPoint 2013 para iniciantes, hoje eu vou mostrar para você como montar os seus slides, porque o PowerPoint é uma ferramenta muito grande e não adianta a gente ficar explicando na teoria como funciona a ferramenta tal, ferramenta tal, e isso não vem ao caso. Como eu não estou vendendo nenhum curso, o objetivo aqui é mostrar para você como que você monta os seus slides, faça um filme, coloque no YouTube, promovendo um produto da sua empresa mesmo, ou do seu consultório, ou trabalhos escolares, seja lá como for. Então, é o seguinte, eu já estou aqui com o PowerPoint, vamos abrir ele, e como você vê, já foi dito aqui, tem várias abas aqui, mas eu vou aqui em branco, se você quiser usar esses títulos aqui, o título e o subtítulo, tudo bem, mas eu vou começar do zero, tá? Então, eu vou dar delete aqui, e vamos inserir um título, um título, a nossa mensagem, né? Então, clica aqui na caixa de texto, né? Arrasta aqui, e você pode, como eu já tenho ele aqui pré, pré não, eu já tenho ele aqui já para adiantar, né? Porque senão o vídeo fica muito longo. Vamos colar ele aqui dentro, clica aqui com o botão direito, né? E você tem que colar, né? Você colou aqui, né? Aqui temos as opções de formatação, né? Você tanto pode formatar por aqui, como você pode vir aqui, que é o mesmo, mas você pode botar um quadro negrito, né? E você, ele atualmente está na fonte Colibri, você pode alterar, eu vou alterar aqui a minha, tá? Mas você pode colocar aí na sua, do jeito que você achar melhor. Eu vou botar na Geórgia, mas você pode botar em qualquer uma outra que você achar legal, tá? E, prosseguindo aqui, nós podemos aumentar a fonte também, tá? Então, a fonte está aqui, eu vou, vamos, é, fazer isso aqui, né? Porque senão ele não aceita, né? Vamos aqui, ó. Eu vou deixar aqui em 80 para a gente ver como é que vai ficar. E, aqui, ó, a gente pode arrastar para cá, né? E arrastar para cá, que é para ele caber todinho aqui dentro do slide. Só lembrando que esse slide aqui, ele já está do tamanho do YouTube, né? A gente pode centralizar esse texto, né? Vamos centralizar esse texto. Colaboração, né? Não ficou muito legal, não. Não gostei muito disso aqui, não. Não gostei muito disso aqui, não. Vamos botar em uma outra fonte, né? Seja, vamos botar em outra fonte, 88. O que ficou mais legal aqui foi 72, né? Só que não vai pegar todos, né? Mas aí você pode Aqui você pode mudar essas letras Colocar Vermelho Ou de outra cor que você quiser Entendeu? E vamos aqui em formatar Que é pra gente Veja que legal Você pode colocar esse estilo aqui Então clicando aqui Você tem mais opções Viu aqui como que é? Muito legal Isso aqui Você pode usar do jeito que você bem quiser Vamos deixar nessa daqui Bom, aqui você pode mudar a caixa Que é essa caixa aqui Tem esses três modelos aqui E clicando aqui você vai ver como tem muitos modelos Vamos deixar nesse daqui Bom Opa Aqui você pode O contorno do texto Que é justamente essas letras aqui Você pode Mexer nelas Porque tem que Selecionar aqui Aí ó Toda vez que você passa aqui Por as cores Você vê que ele muda Tá mudando Aí fica o seu critério Seu critério Aqui tem o preenchimento Do texto Você pode botar ele do jeito que você quiser Na cor que você quiser Tá Azul Tá E você pode Tem os efeitos do texto Isso aqui é muito legal também Você pode botar um reflexo Você pode colocar uma sombra Toda vez que passa o mouse Ele muda lá Tá E vai mudando E aqui é Efeitos do texto Que a gente estava falando E aqui ó Vou te mostrar isso aqui Isso aqui ó Você pode fazer com o texto Do jeito que você bem quiser Olha que legal Qual a outra ferramenta Que te proporciona Fazer tantos Recursos Na imagem Não tem né Tá Então É isso aí O primeiro slide Já está criado Tá Então o que nós vamos fazer agora Nós vamos É Salvar ele Tá Nós vamos salvar ele Eu vou te mostrar aqui Agora você vai salvar ele É Como né Ou você pode salvar por aqui Tá Então Vamos salvar lá na Na área de trabalho Salvar na área de trabalho E aqui É A primeira apresentação Você pode deixar Mas você pode mudar Aqui o título também Agora aqui Que é muito importante Se você deixar Do jeito que estava Em slide Quando a gente retornar aqui Ele não vai mais aceitar Tá Então Vamos Salvar ele Como slide Tá A gente salva ele Lá na área de trabalho Onde você bem quiser Tá Tá Então eu vou só te mostrar aqui Como ele já está lá Ó Ele 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 está aqui ó Quando a gente clicar aqui ó O que vai acontecer Ele abre aí Tá Ele abre aí E se nós quiser voltar Para acrescentar mais slide É só a gente Abrir o PowerPoint né E ele vai pedir aqui ó Já tem como Aqui é só pedir Ele está pedindo aqui ó Você clica aqui Aí vai Ele vai Para lá Para o PowerPoint E a gente dá continuidade Tá Então é isso aí Espero que você tenha Gostado desse vídeo E fique ligado Para o próximo vídeo Que nós vamos Dar continuidade aí Em torno de 5 ou 6 slides Até depois a gente grava um Um videozinho Coloca no YouTube Tá Então muito obrigado Por você ter assistido E até o próximo